Músicas que levam, continua. E continuamos conversando e ouvindo Zilão e Cleibe de Souza. Sabe, maestro, tem um jingle, o pessoal também está indo lá da telinha, tem um jingle que eu acho que marcou muita gente que está por aí e está aqui. E os seus pais, na época, os pais e avós, ficavam muito contentes. É um jingle chamado A Hora de Dormir, dos Cobertores de Paraíba. Foi feita uma vinhetinha que entrava na Tupi às nove horas da noite, convidando as crianças a se retirarem. E os pais ficavam lá assistindo televisão, claro. Até que, enfim, surgiu o jingle para que isso acontecesse, para que a gente saísse. E o mais importante é que eu faço parte dele. Ele foi feito uma parceria com o Hernando e Turine, hoje falecido. O Erlon Chávez também falecido e eu que estou vivo. Que era assim. Tá na... Não acompanha não. Tá na hora de dormir, não precisa mamãe mandar. Um bom sono pra você e um alegre despertar. Ah, vê que coisa, né? Só que... Quem não conhece isso, não é? Na época, isso aí, que era dos Cobertores de Paraíba, a gente fez um que era logo em seguida, aproveitando o mote. Que era esse. Isso mesmo. Eu ia falar isso. Lembra disso? Claro. Os dois jingles, um atrás do outro. A gente cantava brincando. O Zé Léo, não acha melhor a gente tocar junto de novo? Vamos lá. Mas vamos tocar uma música agora? Vamos? Fora de jingle? Vamos. Vamos. E a gente também não é só... Vamos. Mas depois voltamos ao jingle mais um pouquinho. Depois a gente volta para o jingle. Depois a gente volta. Calma aí. Depois a gente volta. Mas essa aqui eu acho que... Em homenagem ao maestro aí. Obrigado. E ele deve conhecer bem essa música. É Joaquim Rodrigo quem fez essa música? Sim, sim. Compositor espagnolo. E ele deve conhecer a música. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E ele continua aí firme, como, por exemplo, na Rádio Eldorado com aqueles seus locutores flegmáticos. É, que falariam assim, né? Caiu, bateu, machucou, passa, gelou, que passa. Mas aí tem o locutor esportivo, né? Tem o locutor esportivo também. Assim. Olha aí, torcida brasileira. Caiu, mas caiu o fio ralando a panturrilha. Veio o médico, veio o massagista. Veio até o presidente do clube. Ninguém sabia até o que fazer, até que a torcida gritou. Passa, gelou, que passa. Aí também aconteceram, e aliás continua até hoje, aquele locutor apressado. Você pode ver que quando tem propaganda política hoje, quando tem a coligação, você não consegue entender. O que ele queria dizer mesmo? Como é que foi? O Edgar é que tinha essa dicção nítida, perfeita, com muitas palavras. É. Façamos um breve intervalo, daqui a pouco estaremos novamente com vocês. A CIDADE NO BRASIL